Para o governador não há mais dúvida, confirmada para março a agenda do presidente Lula no Piauí. Ficou confirmado a data de 5 de março, onde o presidente quer fazer a inauguração do Instituto Federal em São Raimundo Nonato. Ele vai estar visitando a obra da BR-020, ele quer fazer uma visita ao Museu do Homem Americano. Ele vai a Guaribas, Guaribas vai estar inaugurando também um conjunto grande de obras, lançando lá um projeto do desenvolvimento territorial, inaugurando a universidade aberta. O governador propôs ao presidente programa semelhante ao Bolsa Família para socorro às vítimas dos terremotos no Haiti. A alternativa que eu apresentei ao presidente é de que possa o mundo bancar uma espécie de Bolsa Família, onde o dinheiro possa cair em cada família cadastrada, onde se possa ter uma ajuda para, inclusive, restabelecer o sistema de comunicação, o sistema financeiro, enfim, muito rapidamente, que se possa com isso garantir as condições de chegar a todas as pessoas que precisam. Na política, o governador comenta o desempenho do petista Antônio José Medeiros na pesquisa Data Z. Olha, como filiado ao Partido dos Trabalhadores, com muita alegria, eu acho que é alguém destacado com muita competência, muito preparo, é uma pessoa que conhece bem do nosso projeto, da nossa realidade, e à medida que as pessoas tomam conhecimento da sua pré-candidatura, eu acho que a tendência é de crescimento. Ainda no plano político, só uma pendência não foi plenamente resolvida no PT. A presença do governador Wellington Dias na pré-campanha do secretário Antônio José Medeiros. Primeiro, pelas atribuições do cargo. Segundo, porque o governador também exerce um papel de magistrado na base aliada, e tem que conciliar interesses de quatro pré-candidatos a governador. Sou do Partido dos Trabalhadores, mas além disso tenho a responsabilidade de governar o Estado e ao mesmo tempo de ser uma espécie de juiz, um árbitro nesse processo de definição da chapa. Me coloquei à disposição para participar da programação do aniversário do PT. E a ideia é de poder visitar, participar de uma programação na região de Picos, em Teresina, e uma outra cidade que eles estão escolhendo na região norte, onde eu possa estar fazendo uma palestra, uma apresentação sobre o papel de um partido, como o Partido dos Trabalhadores, no desenvolvimento de uma sociedade como a nossa.